As coisas mais quentes são atrativo para a gente ir mais à praia, só que sem o cuidado devido, muitas pessoas acabam sofrendo com as consequências da exposição ao sol. Por isso hoje a gente veio conversar com a dermatologista doutora Marta, que vai explicar para a gente o que fazer quando a gente passa do ponto ali, daquele bronze, do tempo demais na praia, então o que a gente tem que fazer para evitar aquela descamação. Na verdade, a pele, o que acontece? Acontece quando a gente toma sol, um pouco que passa além do ponto, a nossa pele sofre uma queimadura mesmo, uma queimadura que é considerada uma queimadura de primeiro grau, que é essa de insolação, que você fica bem vermelho. O ideal é não ficar, usar protetor, fazer tudo direitinho, mas ficou. E agora, o que fazer? Usar substâncias calmantes na pele, de preferência hidratantes, que contenham calmin, que contenham calêndula, camomila, porque isso ajuda a refrescar a pele. Em casos mais graves, em casos mais extensos, a gente chega a usar umas pomadas dermatológicas à base de corticoide, para diminuir esse processo inflamatório. Me queimei, o que eu não posso fazer de jeito nenhum. Muita gente tem alguns hábitos, pesquisa receitas caseiras, que acabam gerando um problema maior. Então, o que eu não posso fazer de jeito nenhum? O ideal é evitar essas coisas que a gente inventa ou escutou o vizinho falar. Tipo, manteiga, pasta de dente, tem gente que passa até whisky, né? Porque, assim, tá um pouquinho mais gelado, aí passa, porque estão coisas, bebidas até alcoólicas que estão geladas. Então, isso só faz aumentar o risco de infecção secundária e até piorar por você poder fazer uma dermatite de contato àquela substância que você está aplicando. Então, a sua pele está sensível, a sua pele está sem aquela camada superficial de proteção. E você ainda vai colocar uma substância que pode ser irritante à sua pele. Então, além da queimadura, você pode ganhar uma alergia. Então, no verão é importante, além de se proteger e de se cuidar, beber muita água e comer bem. Daí algumas dicas para você manter a beleza e a vaidade no verão. Tchau, tchau.